Oi pessoal, eu e a minha amiga Cíntia. Oi Cíntia. Tudo bem? Nós íamos almoçar aqui no Cheesecake. Eu vou mostrar o prato de hoje pra vocês. Esse aqui é o prato dela, ó, um salmão com macho peteiro. Thank you. Você gosta? Me enjoy. Thank you. Macho peteiro, salmão e aspargo. E tem um arrozinho branco ali do lado. O meu é um bife à madeira. Não é bife não, é frango, filé de frango à madeira. Um aspargo e um arroz. Ó, o arroz tá trocado, né? Um arrozinho e uma Coca-Cola. Agora eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês, ó. Aqui, esses bancos, a gente fica tudo... Olha, cada um com seu banco. Olha, esse restaurante é muito chique, ó. Ele é muito bonito. Olha, muito lindo mesmo. Chama Cheesecake. É uma delícia. Olha, a decoração dele. Então tá, pessoal, é só isso e vamos comer, né? Tchau, tchau.